Hummm, vivemos dias de festa! Como assim? A apresentadora Ana Maria Braga tá de volta à TV e pra comemoração geral tá curada do seu terceiro câncer. Quer saber mais? Curte o vídeo! Fala galera! Não só pra festa dos parentes, da família da Ana Maria Braga, da TV Globo, mas pra muita gente que admira essa mulher, essa mulher brasileira, guerreira, que entra no lar da família de muita gente há mais de 30 anos. Bom, Ana Maria tá curada do seu terceiro câncer, um câncer do pulmão, e comemorou nas redes sociais, muita gente comemorou com ela, ela postou uma mensagem. Olha essa mensagem gravada há anos atrás com Pedro Bial. Quando você tá com problema, você tem que se cercar das pessoas certas, né? As pessoas que te amam, as pessoas que acreditam que você pode sair daquilo. Eu acho que a gente, no dia a dia da gente, devia olhar com mais carinho a gratidão pra pequenas coisas, né? E aí, é ou não pra gente comemorar? É um tempo da gente ter gratidão, você aí que tá passando por momentos difíceis, momentos de quarentena, de isolamento social, tentando se reinventar, tentando levar levar o que comer, levar uma palavra boa à sua família. Sirva de exemplo, então, o exemplo da Ana Maria Braga. Três câncer, três vitórias, não é nada fácil, não é fácil pra ninguém, não é fácil vencer a luta, mas não desista. Faça como a Ana Maria Braga, deixe seu recado aí pra alguém que tá precisando, compartilhe esse vídeo com alguém, não é fácil, todo mundo passa por momentos difíceis. Eu, você e a Ana Maria, e a gente fica mais uma vez super feliz por ver a vitória da apresentadora e por ver a vitória de um ser humano. Três câncer? Bom, já pode pedir música do Fantástico. Curte, comenta, compartilha. Plata social! Tchau, tchau!